Nada mais justo que a mulher tenha, facilite a vida da mulher, ela que já sofreu tanto, vítima de tanta violência, de tanta opressão, ela tem um caminho mais curto, mais viável para facilitar a vida dela e dos seus filhos. É realmente uma grande conquista para a mulher, para facilitar a vida da mulher e esse é o caminho que a senadora e relatora Simone Tebbit fez de forma subliminar, foi perfeita na sua relatoria. Parabéns a todas as duas, a autora Zenaide Maia e a relatora Simone Tebbit. Agradeço a senadora Nilda Gondim.